Na rua, nos palcos, no meio do mato, no Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, grupos brasileiros e estrangeiros atraem o público com apresentações surpreendentes. São José do Rio Preto respira teatro, noite e dia. Cultura, muito bom. Eu acho uma coisa tão bonita. Teatro, nossa, faz tempo que eu não vou, né? Falar a verdade, nunca fui. Então vamos, mas de um jeito diferente. Nada de palco, de cadeiras, a ordem aqui no Festival é reinventar. O carioca Rick Seabra busca uma nova linguagem. Com uma câmera voltada para a mesa, ele projeta imagens das mãos e de figuras. Uma nova visão sobre os ataques de 11 de setembro. A paisagem novaiorquina mudou radicalmente, ninguém fala sobre isso, e eu falo sobre isso. Teatro também é música de tambores, tocados a 40 metros de altura. O público olha para cima, estica o pescoço e se surpreende com a apresentação do grupo francês. Muito diferente de tudo que eu imaginei. Inovação também vem da Argentina. Basta um MP3 e um fone de ouvido para que a plateia vire protagonista do espetáculo. Definidos como audituristas, os participantes vagam pela cidade, conduzidos por uma gravação. Subo segundo lances de escada com quatro degraus. Vire à esquerda, aonde estão as flores. Se a ideia é surpreender, que tal assistir a um espetáculo sem saber o lugar da apresentação? A única coisa que conhecemos por enquanto é o ponto de partida do ônibus que vai nos levar até o local onde um grupo da Holanda vai se apresentar. Ansiedade no ar. Suspenso total, né? Logo à vista da cidade, dá lugar à paisagem rural. Depois de 12 quilômetros, um pasto. A gente vem aqui, lugar onde só tem vacas. Mais dois quilômetros de caminhada no meio de um sítio. No fim do percurso, uma arquibancada. Os nove atores começam a surgir na paisagem seca. São personagens de um espetáculo silencioso, sobre vida e morte. Com um final de grande impacto. Diferente, muito diferente. E assim termina mais um dia surpreendente na cidade, que busca reinventar o teatro.